Vamos juntos sentir essa emoção! Copa do Mundo! Força e experiência! A máquina alemã conta com o Crisma em busca da vitória. A missão é difícil, mas a equipe de Mihailovic vai brigar pela liderança do grupo. Direto de Lens, Alemanha e Iugoslábia, ao vivo! Amanhã, 9h15 da manhã, Mundial da França, pintou emoção no SBT. O gramado do Estádio da França está à venda e Zucker quer ser o artilheiro da Copa. Detalhes com Tatiana Ferraz. A Holanda e a Croácia disputam neste sábado, às 4h da tarde, o terceiro lugar no Mundial da França. A Holanda está meio desmotivada, mas a Croácia promete jogar em função do goleador Deivor Zucker para que ele se torne um artilheiro isolado da Copa. Por enquanto, o Zucker está empatado com o italiano Vieira e o argentino Batistuta com 5 gols. Mas ninguém esquece que ainda falta um jogo também para Ronaldinho, com 4 gols, que pode acabar com o sonho de todos eles. Torcedores de todo o mundo vão poder levar para casa uma lembrança da Copa, um pedacinho do gramado do Estádio de France. A notícia foi publicada nesta sexta-feira pelo jornal Le Parisien. O gramado será todo separado em quadradinhos de 5 centímetros quadrados cada, que a partir da próxima segunda-feira serão vendidos a 20 dólares. Se todos os pedaços forem vendidos, serão mais de 3 milhões, a companhia que administra o estádio vai embolsar 72 milhões de dólares. Do Centro Internacional de Imprensa, voltamos aos nossos estúdios com você, Hermano Renning. Olá Brasil, voltamos a falar ao vivo de Paris. Falta um pouco mais de 24 horas para a grande decisão. O coração do Brasil já bate acelerado. Amanhã no Estádio da França, em Saint-Denis, entramos em campo para mais uma decisão de Copa do Mundo, desta vez contra os donos da casa, a França. Nos últimos dias cresceu a confiança dos franceses na seleção deles. Hoje uma pesquisa mostrou que de cada 4 habitantes daqui, 3 acreditam numa vitória amanhã. Antes a situação era bem diferente, mas no Brasil não precisamos de pesquisa para termos a certeza de que todos estão ao lado da nossa seleção. Daqui a pouco aqui em Paris, a Holanda e a Croácia disputam o terceiro lugar da Copa. Estas já são imagens do estádio Parque dos Príncipes, que recebe lotação quase total. As duas equipes já estão quase prontas para o jogo, estão aí fazendo o seu aquecimento. Oscar Ulisses e Osmar de Oliveira vão comandar a transmissão para você.